Bom, agora tenho que tirar o Pacheco. Quem não conhece o Pacheco, é este Pacheco. Olha aqui a foto do Pacheco. Olá, bem-vindo aqui ao canal. O meu nome é Gonçalo Estrelado. Hoje então parece que estou aqui para falar destas câmaras. Não, ainda não é hoje. Mas deixo-te já aqui prometido que no próximo vídeo vou fazer o review da Sony A6600 que me foi cedida pela Sony para então fazer o teste Sony A6600. Mas hoje estou aqui então para mostrar um trabalho que estive a fazer que eu acho que é uma coisa que também deves fazer se tens o teu setup, se gostas de ter aquilo tudo arranjadinho que é fazer o Cable Management. É algo que é trabalhoso e às vezes quando temos que mudar alguns dispositivos depois temos ali os cabos presos, etc. Portanto, isto tem que ser pensado para se eu tiver que mudar alguma coisa eventualmente posso reorganizar os cabos. Portanto, eu perdi cerca de uma manhã para fazê-lo mas vou-te mostrar o resultado vou-te mostrar aqui os passos que fiz e agora está mesmo arrumadinho e optimizado para então eu trabalhar ali sem ter ali grandes confusões de cabos e coisas soltas em cima da mesa. Está na altura de dar uma volta a este setup especialmente para fazer ali um pequeno Cable Management porque isto está aqui uma bela confusão. Hoje vamos agarrar aqui como podem ver tem ali mais uma série de cabos que eu quero dar conta disto para então este Cable Management tratar ali direitinho. Vamos precisar desta caixa do IKEA que é bastante fixe. Tem aqui várias coisas para aprender a fazer um bom Cable Management. Está aqui estes fios todos ali da placa de som externa e depois tenho então aqui a caixa externa gráfica mais um disco, etc. Organizar estes cabos todos não vai ser fácil mais ali o USB como tenho tudo ligado ao MacBook torna mais difícil ali que o Cable Management mas vamos então dar conta disto. Aqui precisa bem de um bom Cable Management. O que é isso? Temos aqui a parte de cima organizada, tudo direitinho, ali os cabos, aqui o teclado, ali vão ficar os USB Cenas, leitor de cartões e tudo extra, o que for para ligar USB. O Google Home fica aqui em cima da coluna que fica bem, ou ainda meto ali, não sei, estou a ver, e a caixinha e o disco ao lado, está tudo arrumado. Agora vamos à parte, uma vez tudo direitinho, colar os cabos todos no sítio. Isto assim visto detrás, parece aqui uma bela confusão, ok, mas estão aqui os cabos todos organizados, aqui com as dobras todas, o problema é ter aqui muitos dispositivos externos, não é? E então temos aqui isto tudo organizado, vamos ver de outro ângulo para parecer então melhor. Visto então daqui, já está assim a parecer um bocadinho melhor, embora como é óbvio, o cable management aqui não é muito favorável devido a toda a cabelagem que está aqui. Bom, e então temos agora o setup todo ali, limpinho como podem ver, e a parte de baixo que é a parte melhor. Não há alerta, estão os cabinhos ali a passar do rato e daquelas coisas, não há mais nada, só o da eletricidade, ficou aqui esta tripla para quando é preciso ligar alguma coisa. E então temos a caixinha e os cabinhos e o setup todo muito direitinho. Mesmo ali atrás, pronto, temos então a arrumação impec. Bom, espero que tenhas gostado deste vídeo, que agora organiza o teu setup, seja com luzes, seja tudo o que for, mas ali o cable management é importante e até mesmo para limpar, pá, acaba por ser muito melhor. Também não é para fazer concorrência aqui ao Tónio Vicente e ao Martim Calado, que eles andam aí com programas também interessantes de batalhas de setups e o querido me deu o seu setup, não é querido me deu o teu setup, é bacana me deu o teu setup, mas o facto de termos um setup bem organizado até nos dá mais vontade de estar ali a trabalhar. Já sabes, mais vídeos é aqui em cima, não te esqueças de subscrever o canal é aqui em baixo e vemos-nos então no próximo vídeo.